Novinhas de todo o Brasil, olha o meu primo, tá querendo novinhas? Que voz é essa? Bem, ele é grosso, já a voz dele tá grossa, não tô acostumada, tá? Oi amigos, estou aqui com a cara queimada, não sei se vocês vão ver aqui na claridade Olha aqui gente, a cara queimada, a sobrancelha sem fazer e a unha também, mas tudo bem, a vida dela é assim Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem à noite, na madrugada de ontem Eu cheguei em casa ontem, passando muito mal, sentindo muita dor na boca do meu estômago E aí eu fui pro hospital, tive que topar vários remédios Tipo assim, é uma dor que eu sempre tive, mas ela vinha e voltava e ontem ela veio muito forte, eu quase desmaiei, foi sério Só que eu tô super bem agora, mas é porque hoje aconteceu a gravação do Rangel da cozinha com o Isaac E eu não fui, mas eu não fui porque eu tava sentindo muita dor ainda de manhã cedo Eu tava passando muito mal, agora eu já tô super bem, graças a Deus, não precisa me preocupar E eu tô aqui explicando e contando tudo isso pra vocês Porque eu vi muitos comentários perguntando, cadê a Loura José, cozinha sem a Dani, cadê a Dani Mas eu quero que vocês saibam que eu só não fui porque eu estava sentindo muita dor de manhã cedo Mas agora eu não tô sentindo mais nada E que com certeza vai ter muita cozinha com a Loura ainda E eu quero muito assistir o vídeo que eu gosto muito do Isaac Ele é uma coisa mais boa do mundo Muito triste por não ter participado, mas mudei vários Isso, gente, esse foi o recado da Dani Resumo da vida da Dani, a dor da Dani O que fazer com a Dani? Jogar a Dani no lixo Ou joga fora no lixo Gente, meu primo acabou de me contar que saiu o vídeo do Cossielo Eu vou assistir agora, que delícia Opa, pra carregar, peraí Agora até pra... Gente, gente, eu sou fã do Cossielo assim, eu sou amiga dele Mas eu não tô sabendo qual que é o snap dele Cossielo, qual que é o seu snap? Gente, comenta a minha foto qual que é o snap de Cossielo que eu quero assistir Nós Gente, a gente acabou de ver o vídeo do Cossielos E o snap dele tá lá, é Cossielo É Cossielo Nossa, eu não dei conta desse... Que isso? Lípido A dona da cachorra vai ferir ela Oi, gente, galera do Giz de Fora Eu tenho um recado pra vocês Amanhã tem peça Mindo Lucas Eu vou deixar aqui o lugar onde vai ser E eu espero todo mundo lá Tchau, tchau